Será que existe uma Páscoa para os cristãos? João 18, comentário de Mário Persona É interessante como o Senhor é condenado e é trocado por um criminoso. Havia um costume entre os judeus de soltar um criminoso por ocasião da Páscoa. E ali estava então o Filho de Deus e ali estava Barrabás. Barrabás é um nome composto, como é, por exemplo, Bartolomeu ou Bartimeu. Bartimeu significa Filho de Timeu. Era muito comum os nomes no judaísmo serem compostos assim. Não existia sobrenome. Sobrenome só foi inventado muitos séculos depois. Muitos séculos depois, o sobrenome é coisa, eu acho, que é depois da Idade Média ou alguma coisa assim, que surgiram os sobrenomes. Mas não existia sobrenome. Então, quando eu queria identificar alguém, falava o nome do pai. Por isso que eles falam. Esse é Jesus, o filho de José, o filho de Maria. Simão. Bartimeu, filho de Timeu. Eu acho que tem um outro que é chamado também. Simão Barjonas. É Simão, filho de Jonas. Então, a maneira de identificar a linhagem era falando o nome do pai. E se ali estava, diante deles, o Filho de Deus, o genuíno Filho de Deus, havia também um filho pirata. Que era Bar-Abas. O que era Bar-Abas? Filho do pai. Porque Abbas é pai. Então, é até uma situação insólita essa. Eles estavam trocando o Filho do pai, genuíno, por um Filho do pai totalmente falso, pirata. E foi esse que eles soltaram para condenar o verdadeiro Filho de Deus Pai. E aceitaram soltar, então, Bar-Abas, que era o filho do pai, mas evidentemente não era o Filho de Deus. Mas uma coisa interessante aqui é que esses discípulos do Senhor, que o acompanhavam ali, e para os quais o Senhor avisou várias vezes, mais de uma vez ele avisa, que ele ia ser entregue nas mãos dos sacerdotes, ia ser morto, ia ser crucificado e no terceiro dia ia ressuscitar. Esses discípulos, alguns deles estavam com João Batista. André, eu acho que André, e talvez o próprio João também, eram dois discípulos que estavam com João Batista, quando João Batista apontou para o Senhor Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente pode até abrir lá em João capítulo 1, João capítulo 1, 19, 29. João capítulo 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que já foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, e por isso batizando com água. E mais adiante um pouco, ele vai falar no versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Por que que eles seguiram a Jesus? O versículo 40 fala que era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo, de João Batista. E o haviam seguido. O outro provavelmente era o próprio João, porque João não se identifica no seu evangelho. Ele não diz o seu nome. Em algumas passagens ele fala o discípulo que Jesus amava. Então ali estava André e o outro discípulo. Por que eles seguiram Jesus? Porque João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus. E o que significava ser o Cordeiro de Deus? Ora, qualquer judeu, desde criança, ele aprendia que um dia o seu povo esteve prisioneiro no Egito, escravizado no Egito, e Deus havia mandado matar um cordeiro, pintar os batentes da porta com o sangue do cordeiro, e naquela noite, o anjo do Senhor passaria sobre o Egito, ferindo de morte todos os primogênitos. E ele diria, vendo eu sangue, passarei. Podemos abrir em Êxodo capítulo 12. E tomarão do sangue, no versículo 7, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E mais adiante, ele vai falar no versículo 12, E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feria a terra do Egito. Mas Deus não fez só isso. O Senhor ali, instituiu uma celebração. No versículo 14, Este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. E mais adiante, ele vai dizer que as próprias crianças saberiam disso. No versículo 26, E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem Que culto é este? Que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Eu acho que tem mais passagens também, depois que vão falar dessa festa, mais adiante, no versículo 48, ele vai falar até do estrangeiro, que era para celebrar a mesma Páscoa junto com eles. Então, essa Páscoa, a palavra quando fala assim, quando o Senhor fala assim, passarei, vendo eu o sangue, passarei, passarei, em hebraico, é pazeste, não sei se essa é a pronúncia correta, é pazeste, que é Páscoa. Vendo eu o sangue, Páscoa, é isso que ele quis dizer ali. E lá em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo fala assim, Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa. Então aquele judeu, que desde pequenininho aprendia que a Páscoa era o sacrifício do cordeiro. E o cordeiro morria para libertar. Um cordeiro inocente derrubava seu sangue para libertar o povo de Israel. E desde o Egito isso acontecia. Todo ano ele celebrava a Páscoa. E agora estava aqui, prestes a acontecer outra vez essa festa da Páscoa. E esses discípulos do Senhor ainda não tinham entendido o que estava para acontecer. E alguns deles tinham seguido o Senhor porque João falou, esse é o cordeiro de Deus. Estava tudo na cara deles. Esse é o cordeiro de Deus. Para que serve um cordeiro de Deus? Para ser sacrificado. Para derramar seu sangue. Para isso serve o cordeiro de Deus. Eles não entendiam. Estava diante do rosto deles. E eles não entendiam. E os sacerdotes, muito menos, apesar de toda a sua religião, não entendiam que aquele era o cordeiro de Deus. Eles estavam prestes a fazer o sacrifício da Páscoa. A sacrificar a Páscoa. E Cristo é a nossa Páscoa. Por isso que quando hoje nós falamos que não existe Páscoa, não existe uma celebração da Páscoa para os cristãos. Não existe. A Páscoa era uma celebração que Deus instituiu para os judeus para lembrar da sua saída do Egito quando o Senhor passou pelas casas dos judeus quando Ele viu o sangue. Aqueles que tinham sangue, Ele passou. Passou por cima. Não julgou. Não lançou o juízo. Mas uma vez que veio a nossa Páscoa, que é Jesus, uma vez que o cordeiro de Deus já foi molado e ressuscitou, nós não temos uma Páscoa festa mais. Nós não temos mais uma celebração de Páscoa. E é muito significativo nós vermos que em todo o Antigo Testamento a Páscoa é chamada Páscoa dos judeus. A melhor, Páscoa do Senhor. Mas quando nós chegamos nos evangelhos, muda o nome. Para que nome? Páscoa dos judeus. Por que isso? Porque não era mais a Páscoa do Senhor. Era a Páscoa dos judeus. Os judeus haviam adotado aquela Páscoa para eles mesmos. Nós cristãos não temos uma Páscoa. É uma coisa totalmente sem sentido. Cristãos fazendo Semana Santa, celebrações, procissão com o corpo morto de Jesus e toca sino e acende vela. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe. E muito menos uma Páscoa, né? Porque a Páscoa nossa já foi emulada. O Senhor Jesus está vivo hoje. Hoje Ele não está mais morto. Ele está vivo. Ele está ressuscitado. Então, quando nós vemos a única celebração que o Senhor nos deu é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Essa sim, para nós lembrarmos dele e anunciarmos a sua morte até que ele venha. Isso foi instituído para os cristãos. Porém, quando nós vemos o estado de ruína em que estavam os irmãos ali de Corinto, o que Paulo fala em capítulo 11 de 1 Coríntios? Ele fala algo que tem muito a ver no capítulo 20. Ele fala assim, de sorte que quando vos ajuntais no lugar não é para comer a ceia do Senhor. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 20. Não é para comer a ceia do Senhor. Para que é então? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então, se existia um dia a Páscoa do Senhor que foi desvirtuada e transformada em Páscoa dos judeus, existe a ceia do Senhor que quando não é celebrada de acordo com as instruções dadas pelo Espírito Santo a Paulo, a revelação que foi dada a Paulo, ela não é a ceia do Senhor. Ela é a ceia dos homens. Quando ele fala, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. É uma ceia de homens. Então, toda celebração que não tem fundamento bíblico, ela não é uma celebração do Senhor. Inclua-se aí a Semana Santa, Páscoa, não comer carne, todos esses costumes, né, que não tem nada a ver com a Bíblia. São celebrações dos homens. Que os homens inventaram assim como os judeus haviam inventado tantas coisas. E eles, ao mesmo tempo que tentavam cumprir as coisas que até algumas delas estavam na lei, eles eram tão estultos que não enxergavam que estavam condenando o próprio Senhor, o próprio Messias deles. visite responde.com.br visite também 3minutos.net 1 2 2 3 6 9 10 10